Gustavo Lima se pronuncia sobre mandado de prisão. Eu vou contar aqui o que está na metrópole.com, reportagem de Gabriel Lima. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixe o seu comentário. Comandado de prisão no Brasil, Gustavo Lima viajou para Miami, nos Estados Unidos. A informação foi publicada por Léo Dias, que afirmou ter conversado com o cantor pelo telefone. Ao colunista, o artista afirmou ser inocente. O artista também emitiu nota por meio de sua assessoria de imprensa. Estou em Miami, nos Estados Unidos, declarou Gustavo Lima. Ao ser questionado onde ele estaria, eu não fiz nada de errado e nem tenho nada contra mim. Essa prisão vai ser revogada. Eu tenho fé em Deus. Completou o sertanejo, que se mostrou abalado, mas calmo. Em nota, a defesa de Gustavo Lima afirmou que a decisão é injusta e sem fundamentos legais. A defesa do cantor Gustavo Lima recebeu na tarde dessa segunda-feira, 23 de setembro, por meio da mídia, a decisão da juíza doutora Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Recife, Pernambuco, que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas e esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas. Ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater judicialmente uma decisão injusta e sem fundamentos legais. A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor Gustavo Lima jamais seria conivente com qualquer fato contrário ao ordenamento de nosso país e não há qualquer envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação defragada pela polícia pernambucana. Por fim, esclarecemos que os autos transmitam em segredo de justiça e que qualquer violação ao referido instituto será objeto e reparação e responsabilidade dos infratores. E aí? Deixe aí o seu comentário.